Hoje eu vou conversar com a colega jornalista Mariana Laje, que como escritora se aventura no primeiro filho literário, no dorso do leão, que chega ao público belo-horizontino, em primeiríssima mão, será lançado muito em breve e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Bem-vinda, Mari. Obrigada. Mari, como é que foi parir esse menino aqui? Quanto tempo levou para colocar ele no formato em que ele está? É um livro que é um romance diferenciado, não tem uma estrutura tradicional de escrita, a rigor, ele é mais fragmentado. Quanto tempo levou para você conceber essa ideia e por que você escolheu esse formato para dar corpo para o seu primeiro livro? Bom, esse livro, a primeira carta de onde começa o livro mesmo, que é uma carta amante, ela foi escrita no início de 2009, no metade de 2009. E no segundo semestre de 2009 eu fiz grande parte do que seria esse livro, ele tinha um outro nome, foi quando eu comecei a pensar que talvez fosse o caso de escrever um livro e de explorar um outro tipo de escrita que não fosse da forma como eu estava fazendo nos meus blocos de anotações. Então, durou cerca de quatro anos, né? Desde o primeiro momento que eu comecei a pensar em escrever um livro, até ele sair publicado, a gente pode dizer que foram quatro anos, que ele está saindo agora, em agosto, setembro, né? E esse formato, na verdade, eu pensei muito em fazer uma autopublicação. Isso era um desejo meu. Eu pensei muito em explorar as plataformas digitais. Eu estava pesquisando sobre mercado nos últimos anos e conversando com o designer gráfico, que é o Felipe Albuquerque, ele falou, não, vamos fazer uma pequena edição impressa e a gente faz também nas plataformas digitais. Então, o formato dele ser mais quadrado, esse tipo de papel, ele ter ilustrações, isso tudo é obra do Felipe, e ele teve total liberdade de fazer, de acordo com a leitura dele, que foi uma leitura muito bonita, muito bem cuidadosa, muito carinhosa, eu achei. E eu acho que muito da beleza desse livro, eu devo a ele, na verdade. Porque ele é um livro, eu acho, muito bonito. A capa, o papel, o formato, ele ser um pouco menor, mais fácil de carregar. E ele, em boa parte, é composto por notas, né? Esses serem fragmentos aqui, esses personagens. Quem chegar para se aventurar nesse dorso do leão, pode esperar o quê dessa história? Quem o leitor vai conhecer nesse processo de leitura? Bom, os fragmentos, eu quis construir esse personagem, que é a Branca, assumindo uma incapacidade minha, na verdade, de construir personagens. Então, eu pensei... Eu estava tentando construir essa Branca, essa personagem, de uma forma, não estava ficando bom, e um amigo que fez uma leitura muito cuidadosa falou, por que você não investe no que você consegue fazer? Que já tinha os fragmentos nessa construção. E eu falei assim, eu tinha pensado em fazer... Eu já comentei com ele, eu tinha pensado em fazer só fragmentos. Ele investe nisso. Então, eu tentei dar uma aproximação desse personagem através dos fragmentos, que eu acho que é também um pouco do que a gente vive cotidianamente a partir das pessoas. A gente nunca tem quem é a pessoa, né? A gente sempre tem um fragmento dela cotidianamente, né? As coisas... Seja através da escrita, através das imagens que se posta, o que se curte, enfim. Sobre o que vai ser encontrado nesse livro, eu não tinha muita noção sobre isso, até pouco tempo atrás. E eu vi uma palestra de uma professora, da nossa professora de yoga, que chama Guru Sangat, que inclusive faz a apresentação do livro, e ela falava na palestra, o tema é o sagrado feminino. E aí, depois que eu vi essa palestra, eu fiquei pensando que o livro, na verdade, traz muito de uma identidade feminina, e da construção da identidade através desses reencontros, às vezes de um engasgo, através de um regurgitar, através de um relaborar, através de reescritas. É sempre... a mulher, ela sempre se faz, né? Ela nunca... está assim, está dada, né? A identidade feminina, ela sempre se constrói. Então, eu penso... eu fiquei pensando muito nisso, também, a partir das primeiras leituras de pessoas próximas, né? Que fizeram e falaram muito de se... principalmente mulheres, de dizerem que elas se encontram muito no livro. E você tem uma relação íntima, né? Com as palavras, já pela profissão em si, e por um apreço, né? Por um gosto, né? Você também afeta os haikais, né? As pílulas de palavras que condensam muitos significados, né? Enfim. Você até chegou aqui... você tem alguns aí para mostrar? Até, né? Você buscou desse universo do dizer, né? Da literatura, isso já faz parte de você há muito tempo. É, e apesar disso, não era muito claro para mim. Essa questão do apreço das palavras, por exemplo, eu sempre colecionei trechos de coisas que me pareciam bonitas, assim. Por exemplo, esse título de um capítulo que chama Secretar uma Casa, é um trecho, é uma expressão de, se eu não me engano, é de uma carta que a Virginia Woolf escreveu. Eu lembro que eu tirei isso da biografia dela. E essas, assim, eu acho que esse apreço pelas palavras sempre esteve, mas eu acho que eu nunca estive muito consciente disso. Mesmo colecionando? Mesmo colecionando e tendo muitos blocos e fazendo esses recortes de citações que eu sempre fiz em cadernos e aí eu fiz essas, essas, não sei o que seria isso, na verdade. É um prazer secreto. Colecionar os dizeres de outras pessoas para tentar elaborar, fazer esse processo de elaboração, como você disse aí, né? De uma busca de um sentido, de uma organização interna, de sentimentos, de angústias, de reflexões. E reflexões filosóficas, muitas vezes, também, né? É, e eu não sei também em que medida que a gente inventa as coisas, sabe? Às vezes eu fico pensando se esse colecionismo de palavras não é uma forma de eu ter material depois para escrever. É tipo quando você monta, eu imagino um pintor, não sei, um artista plástico, quando ele vai colecionando imagens de referência, né? O próprio stylist, o estilista, enfim. Eles colecionam imagens de referência justamente para depois construir, né? A própria concepção, assim, do que eles estão fazendo. Seja uma roupa, uma imagem de moda, né? Uma gravura, não sei. Eu acho que pode ser um pouco por aí, assim, uma forma de você apropriar da ferramenta do outro para entender também como que você se apropria disso, né? O dizer do outro diz de você, de certa forma. Acho que sim, né? A partir do momento que você se apropria, né? É, no Kunalini Yoga a gente fala, um sutra chama, reconheça que o outro é você. Tá vendo? É l'autre ou sojô? Aí tem aquele negócio do Rambô, né? O eu é o outro. O eu é o outro, o princípio da alteridade. É. Esse papo com a missão aqui também se dá porque a Mari está envolvida na academia, né? Na área da filosofia. Como que, enfim, o que você está dado no processo de doutorado, né? O que você está estudando, por onde você navega nessa pesquisa e o que que isso, e como isso contribuiu para você estruturar essa escrita? Muitas perguntas, hein? Muitas perguntas. Bom, eu estudo filosofia da arte, né? E eu estudo, eu estudei no mestrado, eu estudei um teórico que é da teoria literária, só que na filosofia, porque ele também tinha muita leitura da filosofia da arte. Na verdade, eu estudei um conceito da filosofia dele e agora eu também estou estudando dois teóricos da literatura na filosofia. Meio que sem querer, assim, na verdade. Por identificação cega, assim, de aproximar dos escritos e achar que era aquilo para onde eu tinha que ir, assim. Mas, na verdade, eu estudo arte contemporânea, eu estudo experiência estética, então acho que experiência estética aparece muito no livro, porque também ao longo desses anos eu fui fazer mestrado em 2005, então tem alguns anos, desde 2004 eu estou, 2003 eu estou estudando filosofia, e essa questão da experiência, para mim, é recente que ficou clara essa questão também de eu estudar a experiência estética muito pela minha experiência com a leitura, assim, como que os livros que eu leio me transformam e essa percepção é recente no sentido de que, quando eu dei aula na escola de música da Guiá, de escola de música da UENG, eu falava muito sobre essa questão nas aulas de estética, foi quando realmente eu cheguei nessa percepção de como que a arte, na verdade, aparentemente inútil, ela tem uma função importante, na verdade, de construção de sentido, de uma percepção de mundo. Acho que muitas pessoas me matariam por estar falando dessa forma tão resumida. deixa os teóricos para lá, deixa esses encastelados da academia. Mas tem um conceito que é um pouco por aí também, assim, da ideia da estética da leitura como uma formação mesmo. E dentro da própria filosofia, enfim, essas personagens que estão aqui, nessa história fragmentada, fica muito evidenciada ali um processo de uma busca de uma organização interna, de uma busca de um referencial existencial, uma reflexão filosófica profunda, quando a branca vai começando a tomar esse contorno, que vai construindo essa... A gente vai começando a delinear esse personagem, cheio de angústias, buscando esse ser e estar no mundo. Você vai muito ali na filosofia, na construção desse personagem. E o quanto de você tem aqui, nesse livro? Tem muita coisa. Eu vim pensando sobre isso há alguns dias, assim. O quanto que a gente consegue se esconder na escrita, né? Um processo de desnudar, né? É, eu acho que não tem como o autor não se sentir pelado, assim, diante do público. Eu não sei se outras pessoas têm outra experiência, mas eu relendo esse livro depois que ele ficou pronto, eu estou me sentindo bem exposta. É claro que nem tudo sou eu, né? Na verdade, no livro. Mas eu estou dizendo isso porque a própria escolha das palavras, a forma de amarrar as coisas, mas, vamos dizer assim, tem muita coisa inventada para fazer sentido, inclusive, né? Para a coisa ter um sentido, assim, para ela ter uma amarração, porque, né, são meus diários, apesar de ter notas minhas, tem notas antigas, assim, realmente, dessa parte da época que eu comecei mesmo a estudar filosofia. O próprio cartão Defina Viver, que era do terrorismo poético, ele aparece no livro, que é uma coisa bem existencialista, né? Essa... Você foi uma terrorista poética. Não me defino, assim, mas eu brincava de fazer isso. Você exercitou um terrorismo poético. Eu brinquei de fazer isso. Como que foi essa experiência? Eu fazia animamente. Eu fazia esses cartões, que eram cartões de visitas. Deixa eu achar esse, que era o que eu mais fazia. Eu tinha dois, tem um que eu perdi, eu não tenho nenhum exemplar dele. Ele é do tamanho de um cartão de visitas. Na verdade, eu ia na papelaria e comprava mesmo o tamanho de um cartão de visitas. E eu escrevia essa mensagem e deixava em vários lugares. Às vezes eu deixava um bloco, às vezes eu deixava abandonado. mas eu nunca, tipo assim, fiquei promovendo isso como algo meu, assim. Um fazer despropositado. É. Que chama uma reflexão filosófica. Era anônimo, né? Então, hoje em dia que eu reencontrei, já tem muito tempo, né? Era de 2005. Eu... assumi paternidade. Defina viver. E eu acho que é bem filosófico, na verdade. É bem filosófico. É bem angustiante, na verdade. É. Essa... É um... Igual eu estava falando, né? O pouco que eu consegui entrar nesse universo da Branca, da Eduarda, né? Enfim, nesse dorso do leão. Dá pra perceber, né? Uma angústia que pulsa. É quase que um motor do salto de pular pra asa nascer, que vai ser, né? Desvelada aí, sem muito spoiler, né? Aí no livro. Mas, enfim, é um motor... Uma angústia existencial é um certo motor de um... De uma evolução, de uma revolução interna pra essas personagens. Concorda. Concorda? Concorda? Concordo. Tá indo bem. Tá indo bem. E nesse processo revolutivo, ou evolutivo interno, você também passou, né, de 2005 pra cá, por processos de transformações, inclusive, é... num sentido que eu chamo de divazen, né? Quando a gente tem filme mariana. Jornalista, escritora e divazen. Professora de Kundalini Yoga, né? Então, buscou... Você buscou nesse... Nesse caminho do Yoga, também, um alimento pra essa... pra essa escrita, né? E você se moldou a partir disso, também, durante esse processo de feitura do livro, né? Como que o... Essa... Essa busca dessa... Desse equilíbrio, se eu posso dizer assim, influencia, ou tá aqui, também, diretamente relacionada a essa escrita? É... O Kundalini Yoga, assim, é uma coisa muito importante na minha vida, assim, sem dúvida. De 2009, de 2005 até hoje, são nove anos, né? E aí, pensar, em 2005 eu tinha o quê? 20, né? 21 anos, 22 anos. E aí, seriam os anos de formação, também, na vida adulta, né? De como você se expõe pro mundo, né? E... Eu acho... O Kundalini Yoga, ele não tá tão presente, assim, quanto eu gostaria se eu fosse fazer um livro... Se eu fosse fazer esse livro hoje em dia, ele seria outro livro. acho que teria menos angústias pra começar. E também, acho que tem um pouco do Kundalini Yoga, porque o livro começou em 2009, e foi em 2009 que eu comecei a ter um contato com o Kundalini Yoga, e ele já tava pronto quando eu tava me formando como professora, assim. Eu fiz muitas poucas modificações no último ano, assim. Foi mesmo alguns acertos mesmo, pra ver se tinha alguma incongruência. Como é muito fragmento, às vezes eu alterei um fragmento de lugar pra fazer mais sentido, tirei um do início, pus mais no final pra dar um recheio maior, dar um respaldo maior a um certo sentimento. mas até no final, por exemplo, eu tô me lembrando aqui, no final, ele chega, apesar de eu não achar que tem muito pouco do Kundalini Yoga, isso aqui é uma, essa página, deixa eu olhar, 188, é um, não sei se eu posso chamar de mantra, mas é um MP3 gravado, é só a voz de uma pessoa, eu não sei o nome, na verdade, eu escutava muito tempo atrás, que é Love Before Me, Love Behind Me, Love Above Me, Love Below Me, Love At My Left, Love At My Right, Love Onto Me, Love In My Surroundings, Love To All, Love To The Universe. Aí eu uso pra fechar, então. O que é estar no dorso do leão? Pergunta que não quer calar, afinal, o que é esse dorso deste leão? é o dorso do leão, pra mim, no primeiro sentido, ele era uma certa selvageria, assim, da angústia, sabe? Uma coisa indomável, assim, de habitar a si mesmo, assim, de você não conseguir se domar, domar a própria selvageria, você não se suportar dentro de você mesmo, assim, porque você não se conhece. E você não se conhecendo, você não sabe como se comportar, enfim. Você fica nessa cavalgada selvagem, assim, né? Essa, pra mim, era muito essa selvageria. Recentemente, com, por causa dessa palestra que eu te comentei, que eu vi, e por causa muito dessas conversas com a Guru Sangat, eu, na verdade, a partir dessa palestra eu descobri que existe uma deusa que cavalga em cima do dorso do leão. Então, tem essa segunda leitura de você, na verdade, não só dominar a própria selvageria, né? Dessa angústia, desse excesso de intrigas que a nossa própria mente constrói, né? Mas, de ficar em cima do dorso como alguém que se conhece, né? Que doma. É. Que controla. Que controla. Então, pra mim, passa por esses dois sentidos, assim, de estar no dorso como uma cavalgada selvagem mesmo, descontrolada, com tudo que vem de selvagem, e em cima do dorso como algo de dominar a selvageria. De praxe, eu sempre associo uma leitura a uma trilha sonora, né? Qual seria a trilha sonora para acompanhar a leitura do dorso do leão? Bom, acho que um nome que me vem à mente seria o nome de um álbum de um japonês que é bem minimalista, e ele chama Yushiro Fujimoto, esse álbum chama Kinoe. Mas uma outra música que me vem muito é a música do John Coltrane, que chama I Love Supreme, e pensei que também aquela música My Favorite Things, que ele toca, que ele improvisa, seria uma parte mais alegre para esse livro, assim. E na verdade, o John Coltrane, ele faz muita parte, assim, das minhas escritas. E esse álbum, que são quatro músicas, I Love Supreme, eu acho que ele todo dá muita, faz muito sentido. Pensei no outro aqui, que eu acho que pode fazer sentido também, pelo menos como experimento, para a gente tentar conciliar, que às vezes tem a ver, e você me fala, que é o autobano do Kraftwerk. Olha só! Tome nota, Mari vai fazer o convite, lançamento no Dorso do Leão, dia 3 de setembro, terça-feira, 19 horas, no 104, aqui na Praça Rui Barbosa, estamos aqui, inclusive, na biblioteca, no acervo bibliotecário de arte desse espaço, Mari escolheu esse local para lançar esse livro, não é Mari? Isso mesmo. Convide o seu público. É. Terça-feira, dia 3 de setembro, às 19 horas, eu estou aqui no Café 104, no 104, no Espaço 104, recebendo as pessoas que vão ler esse livro, e eu queria muito saber qual que é a recepção dele. Vou estar aqui, te vejo aqui. Então, teremos uma noite com muito chá, muita alegria, muito amor, muita conversa boa. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!